Mais uma vez, querendo deixar bem claro que todos que estão nos assistindo podem enviar perguntas, questões, a partir YouTube, Facebook, Twitter, através da hashtag Dialogo CFP, ou pelo e-mail comunica.org.br. Passar a palavra para a senhora Débora Duprá, que é a representante aqui do Ministério Público Federal. Muito obrigada. Agradecer especialmente ao Conselho Federal de Psicologia, todas e todos que estão presentes nesse debate. E eu inicio, enfim, já me explicando, sou a única do direito, acredito aqui, eu e, portanto, vou fazer uma abordagem a partir da minha área de conhecimento. Mas eu gostaria de iniciar ressaltando esse papel fundamental das instituições escolares, porque eu acredito que nós passamos por alterações profundas em todas as áreas de conhecimento, a partir mesmo da grande reforma inaugurada pela Constituição de 1988, no plano interno, e por vários documentos internacionais, vários documentos internacionais, e as nossas universidades ainda seguem muito desatentas às alterações ocorridas no mundo da vida, no mundo real. Então, essa é a primeira observação. A segunda que eu gostaria de fazer é aquilo que Lúcio já falou, que nós temos aqui um trabalho exatamente de desconstruir algumas certezas que foram acumuladas ao longo dos séculos e que parece que persistem com uma certa inércia entre nós. Isso por quê? Porque nós, só muito recentemente, nos transformamos normativamente numa sociedade de direitos. Até então, nós tínhamos uma sociedade de privilégios, onde os direitos só chegavam a algumas poucas pessoas, que constituíam o grupo valioso, digamos assim, da sociedade brasileira, e em que os chamados diferentes, aqueles que não correspondiam ao padrão valioso, eles eram colocados em locais de invisibilidade, em que, enfim, locais para não serem vistos, para não serem vistos e não perturbarem esse grupo valioso. Então, é um local de vigilância, é um local de invisibilidade e um local de controle dos seus corpos. Então, esse é o modelo que chega até, muito recentemente entre nós, até 1988. 1988, a Constituição vai ser o palco de vitória de várias lutas emancipatórias. E essa, na perspectiva, digamos assim, da saúde mental, ela também é uma outra luta vitoriosa, em que nós inauguramos um modelo de sociedade em que o direito alcança todas e todas. Então, eu acho que essa perspectiva de sociedade, essa sociedade inaugurada pela Constituição de 1988, ela tem uma dupla perspectiva. Ela tem uma perspectiva individual, no sentido de garantir a autonomia dos sujeitos, de todos os sujeitos, autonomia, liberdade, direitos para todos os sujeitos, mas tem também uma dimensão coletiva, de uma sociedade que se reinventa coletivamente, que começa a se organizar de forma plural, em que todas as pessoas, a partir das suas especificidades, têm local e fala nessa sociedade em que o diverso predomina. Então, por isso, nós falamos muito aqui da lei da reforma psiquiátrica, mas nós temos um documento ainda, que eu diria, de estatura superior, que é a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse documento é tão importante para nós, porque ele é o único documento internacional que tem status de norma constitucional. Porque a Constituição estabelece que, quando um tratado internacional é aprovado com determinado quórum, ele passa a fazer parte do corpo das normas constitucionais. E essa convenção tem a mesma ideologia, digamos assim, da lei da reforma psiquiátrica, que é o fim do isolamento, é o fim das instituições asilares. E trabalhando com a perspectiva de que sociedade, Estado, família e usuário, eles estão numa relação permanente, eles têm que dialogar permanentemente, porque não se trata apenas do cuidado, do tratamento ou da prevenção de dano do usuário, mas também da transformação da própria sociedade. Então, são relações que se convocam o tempo todo, porque a transformação não é de uma pessoa, é uma transformação coletiva. Então, isso vai chegar, certamente, obviamente nos usuários de álcool e drogas, e com a mesma perspectiva. Daí porque a noção de território, de que falou o Léo, ela é tão central em todos esses documentos jurídicos. A ideia de que são seres que habitam determinado território, têm que ali estabelecer as suas relações sociais, a sociedade tem que aprender a aceitá-los na sua autonomia, na sua individualidade, na sua perspectiva, e, enfim, estabelecer esse processo de aprendizado de uns com os outros. Pois bem, entrando no assunto específico das comunidades terapêuticas, nós temos um dado inegável, que a portaria 3088, do Ministério da Saúde, quando criou a RAPS, ela colocou a comunidade terapêutica como um equipamento de saúde. Isso daí é um fato absolutamente inegável, ela é um serviço de atenção em regime residencial. Agora, não há em nenhum momento uma definição do que seja comunidade terapêutica. Então, nós não temos como imaginar que a comunidade terapêutica seja algo que possa estar dissociado desses princípios constitucionais que orientam hoje o cuidado, o tratamento, o cuidado, a prevenção e a redução de danos na saúde mental e no uso de álcool e drogas. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que tem uma decisão judicial muito interessante quando o Conad baixou uma resolução tratando essas comunidades terapêuticas como equipamentos de apoio à saúde. E há uma decisão judicial falando que não existe equipamento de apoio. Mesmo as entidades privadas, quando elas ingressam em uma política pública, elas incorporam todos os princípios dessa política pública. Lembrando que... Vou trazer aqui os principais princípios da RAPS muito rapidamente. O primeiro deles é respeito aos direitos humanos, garantindo autonomia e liberdade das pessoas. Portanto, se nós estamos em um plano de respeito aos direitos humanos, de respeito à liberdade e autonomia, nós temos que ter espaços necessariamente laicos, onde as visões morais e as visões religiosas não podem prevalecer sobre as concepções individuais dos indivíduos que ali ingressam. Outras noções. Vou trazer aqui só rapidamente alguns parâmetros que eu considero fundamentais, que é o combate a estigmas e preconceitos, que é o desenvolvimento das atividades no território, que favoreça a inclusão social, com vistas à promoção da autonomia e ao exercício da cidadania. Então, nós... Não há possibilidade de nós termos algo que se denomine comunidade terapêutica e que desenvolva suas atividades no âmbito da RAPS, recebendo recursos para tal fim, fora dessa ideologia da própria RAPS. Ou você tem um equipamento de saúde ou você não tem um equipamento de saúde. Você não tem uma meia coisa, você não tem um apoio a um equipamento de saúde fora de todos esses princípios. Lembrando que isso agora foi endossado pelo próprio Poder Judiciário. Para terminar aqui a minha intervenção inicial, eu gostaria de dizer que, no âmbito do Ministério Público, depois dessa portaria do ministro da Saúde, essa mais recente, nós estamos fazendo uma dupla investigação. Primeiro, houve uma investigação a respeito de alocação de recursos públicos. E nós verificamos que, de 2015 a 2017, não saiu nenhum recurso da saúde para comunidades terapêuticas. Todo recurso que saiu para as comunidades terapêuticas vieram do Fundo Nacional Antidrogas, que é gerido pelo Ministério da Justiça e da Cidadania. Então, por hora, nós não temos investimento de recursos da saúde nessas unidades. A segunda é exatamente fazer uma investigação no âmbito do Quines. Que entidades estão sendo credenciadas como equipamentos de saúde. E verificar se essas entidades, elas, de fato, obedecem à ideologia, o imaginário, enfim, toda a concepção de tratamento, de autonomia e de emancipação do sujeito usuário de álcool e drogas. Lembrando que, em 1988, nós firmamos um grande pacto constitucional. Um pacto de uma sociedade plural, inclusiva, uma sociedade onde as diferenças se encontram, se celebram, se festejam. E todos e todas têm espaço nessa sociedade de iguais. Voltar atrás é romper esse importante pacto de direitos. Só lembrando isso. Muito obrigada. Após as falas dos integrantes aqui da mesa, é importante que a gente possa agora abrir a discussão para as perguntas das pessoas que estão participando a partir das nossas ferramentas, o YouTube, o Twitter e o Facebook. Então, a gente quer, de início, mandar um abraço para todo mundo que está participando aí e agradecer a participação. Pessoal de Minas, muita gente de Minas, muita gente de Fortaleza, enfim. Rio, tem pessoas que não estão se identificando, mas a gente está aqui percebendo a participação maciça de várias pessoas e de vários lugares do Brasil. e a gente agradece, desde já, essa participação. Tem uma pergunta aqui da Daiane Arantes Oliveira, lá de São Sebastião do Paraíso. Um abraço aí, pessoal, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Gostaria que os profissionais falassem qual a posição do Conselho com relação à internação voluntária e involuntária de adolescentes em comunidades terapêuticas. No Estado de Minas Gerais, temos visto que esta tem sido uma prática adotada, muitas vezes, pelo Judiciário e pelos Conselhos Tutelares, alegando a prática como uma medida de proteção aos adolescentes. Tem-se percebido que, muitas vezes, os casos, sem nem ao menos passarem pela RAPS, são encaminhados para a internação como uma prática, muitas vezes, higienista e segregadora. Qual a posição do CFP mediante tais questões judiciais? Sinto falta de um documento que nos respalde, nos oriente quanto a esses casos. CFP é radicalmente contra essa prática higienista e que vai ferir a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente e que vai segregar qualquer cidadão, qualquer sujeito. Então, o CFP tem uma posição muito clara em relação a essa postura e a esse processo. Aí vem uma questão muito séria, que é a gente poder tentar construir ou tentar discutir como é que está essa rede lá e como é que está sendo feitos esses encaminhamentos. Quem é que está fazendo esses encaminhamentos? Como está sendo feito? E tentar, dentro do próprio território, acionar o Ministério Público, acionar o Conselho Tutelar, enfim, todas essas entidades e esses órgãos, para que possa haver uma discussão e uma tentativa até de barrar isso aí. Em relação a um documento, isso aí fica uma sugestão para a gente poder pensar, mas o CFP tem todo um material já sobre como é que o psicólogo deve atuar junto nos espaços de alquidrogas, nos espaços, nos CAPS, enfim, todas essas questões. O CFP tem cartilhas, tem material indicando isso aí. Mas deixando clara a posição, totalmente contra, não tem como aceitar ou ser complacente com uma atitude dessa. Tem outra questão aqui, vamos lá, Gabriela Rodrigues, não estava dizendo aqui de onde é, considerando que as comunidades terapêuticas são espaços de atuação do psicólogo, qual a posição do CFP em relação ao fato? Eu acho que isso a Fernanda trouxe muito bem, ela trouxe aqui, eu acho que eu passo a palavra para ela poder falar também sobre isso. Temos uma questão que é assim, o mercado é livre mercado na lógica do capital. Então, se espaços de trabalho são abertos, os profissionais acabam alçando. E o sistema conselho de psicologia não pode dizer, não, você não pode trabalhar lá, mas ele pode fazer uma série de recomendações para que você não fira a ética e para que você possa buscar espaços de empregabilidade aonde, sim, a gente tem a defesa e a garantia dos direitos humanos e a relação direta com as políticas públicas. Então, hoje, a partir da sua pergunta, como é que a gente lida com isso e como é que o sistema conselho vai agir? Ele vai agir na medida em que há uma denúncia sobre uma comunidade terapêutica num processo de fiscalização e vai verificar se esse psicólogo fez alguma infração ética e feriu artigos do código. E esse momento, como hoje, é um momento elucidativo, é um momento em que a gente possa refletir, de fato, se vale a pena investir tantos anos de formação profissional para estar em um espaço onde a perspectiva ideológica foge dos princípios defendidos para o exercício profissional da psicologia. Então, a questão é, é do livre-arbítrio de cada um, sabendo aí a questão da responsabilidade profissional no decorrer do seu exercício. Mas, de maneira geral, o conselho não pode dizer assim, não pode atuar, não vai trabalhar nesse espaço. Ele pode fazer uma série de recomendações e alertas nas outras possibilidades de atenção psicossocial à questão de álcool e drogas. Então, é pensar o atendimento em meio aberto, é pensar o investimento na política de saúde mental. E o sistema conselho tem agido nesta situação em várias frentes de enfrentamento. Então, tem a relação direta com o Conselho Nacional de Direitos Humanos e toda uma perspectiva da construção agora de um espaço específico para pensar a questão de saúde mental, que o Léo pode trazer depois com mais detalhes, recém-inaugurado. E também no Conselho Nacional de Saúde. Tem uma comissão temática específica, que é a Comissão Interinstitucional de Saúde Mental, onde há toda uma defesa das portarias, em que falam da defesa do atendimento em meio aberto, e toda uma manifestação contra a saída de recursos públicos para as comunidades terapêuticas. Porque, como bem disse a doutora, a questão de estar acrescentada como um atendimento de saúde e essa questão do apoio não esclarece a funcionalidade disso. E, na prática, a gente tem visto que é um espaço de trabalho análogo ao escravo, violação de direitos humanos, exploração e reincidência de internações. porque é um tratamento via de regra pela abstinência, e não pela redução de danos. É por todo um tratamento que também faz uma máscara e substitui a questão do álcool e drogas pela questão medicamentosa. Isso daria aqui um outro debate sobre a questão da medicalização da sociedade e da vida. Então, são esses os elementos que o profissional tem que refletir na hora de escolher se vai se dispor a colocar a sua força de trabalho num espaço de uma comunidade terapêutica. Obrigado, Fernanda. A gente está recebendo aqui também algumas perguntas parecidas, que a gente tem tentado, nossa equipe técnica tem tentado juntar aqui as questões. O que acho que é interessante é a gente frisar aqui. O Dário Duarte, pelo Twitter, a Patrícia Souza, pelo YouTube, Luiz Carlos dos Santos, pelo Facebook. Tem algumas questões que já foram respondidas pela Fernanda. E o que é interessante é a gente também frisar, mais uma vez, que a participação está aberta, Facebook, Twitter e YouTube. Então, Gleides Rosa está trazendo aqui uma questão. Entendo e concordo que as comunidades terapêuticas não são a solução, mas o que fazer com o usuário que não aceita ajuda e se torna perigoso para si mesmo e para a sua família? Acho que Lúcio pode dar uma falada sobre isso aí. Está saindo o som? Está, não é? Gleise, é interessante a sua pergunta, mas acho que é interessante pontuar que, de fato, não existe fórmula. E, pelo fato de não existir fórmula, o que muitas comunidades propõem é uma fórmula única para uma diversidade de situações. Evidentemente que não sei qual é a sua realidade, como está essa dinâmica dentro da sua família, mas o que temos que ter como horizonte é que uma fórmula não cabe para todo mundo. E a comunidade terapêutica massifica a sua maneira de cuidado. e, nesse sentido, existe, pode ser que para alguém dê certo? É evidente que sim. Vi esses dias, por exemplo, um programa, e aí vou falar de qual religião é, até porque é público, mas da Igreja Universal, que é contra a internação, e a Igreja Universal promete cura para as pessoas que procuram, em um determinado dia, para a cura de drogas. Isso faz sentido para algumas pessoas? Evidente que faz. Isso pode virar política pública? Evidente que não. Porque cada qual, cada caso, cada tentativa, ou cada ser humano responde de um jeito para determinado tipo de estímulo. Se eu pudesse te orientar... E acho que é importante só apontar uma outra questão que você traz, de que parece que a pessoa, no caso, tem se tornado perigosa para si e para os outros. Acho que é importante você refletir o quanto isso, de fato, é real, porque ninguém é perigoso o tempo todo. Pode ser que, em algum momento, alguma situação desestabilize, pode ser que alguma crise seja gerada em função do uso de droga, mas, para conter, por exemplo, uma crise, existe recurso público para isso. O SAMU, por exemplo, é um instrumento, o SAMU é um equipamento previsto na rede de atenção psicossocial e que deve, se no seu município não atende, deve atender situações emergenciais, por exemplo, numa situação de crise. Do mais, acho que as estratégias não têm formato e a construção, a procura da rede, acho que é uma alternativa importante que você faça. Acho que a ideia que tem que ficar é que o modelo não existe e não pode ser destinado para todos. Eu só queria fazer uma observação aqui, muito rápida, a respeito da constituição do perigoso. Há um censo que foi feito pela antropóloga e hoje advogada também, operadora do direito, Débora Diniz, nos manicômios judiciários e mostrou que 80% da população que ali se encontra é acusada de, geralmente, ameaça, essas situações aparentemente de perigo no ambiente familiar e a própria família vê aquilo como perigoso. E, então, essa foi uma solução, essa do isolamento e da constituição de perigo, que nós temos que estar livres do perigo para sempre, porque essa pessoa vai ser perigosa, sempre, é que deu ensejo a essa permanência eterna nos manicômios judiciários. Os casos, além de compor um alto percentual, eles são responsáveis pelas permanências mais longevas. Nós temos gente há 50 anos internada em manicômios judiciários. Sim, bem boa observação, Débora. Enfim, mais questões aqui sobre o debate. Ingrid Lopes, através do YouTube, vocês acham que as comunidades terapêuticas promovem reinserção social? Acho que o Léo pode falar um pouco sobre isso. Na verdade, Ingrid, o que a gente precisa discutir é o que a gente está chamando também de reinserção social. Como foi falado nas diversas falas, o imperativo, a ideia central, a centralidade das comunidades terapêuticas, elas são do isolamento social. Basta ver, inclusive, geograficamente, onde a imensa maioria está localizada. como esse dispositivo de isolamento social distante do território da comunidade, elas não são dispositivos de promoção de reintegração social. A gente vê o processo, e aí eu prefiro o conceito, o termo, inclusive, a reabilitação psicossocial, inclusive, no eixo 7 da RAPS, está lá colocado que é o fomento ao associativismo, ao cooperativismo social, à economia social e solidária. Enfim, são estratégias de protagonismo desses usuários na inclusão social pela arte, pela cultura, pelo trabalho, mas, principalmente, aonde? Nos territórios, nas comunidades. Então, só há reintegração social quando esse sujeito, quando essa pessoa recupera a possibilidade, a sua contratualidade social nas comunidades, nos territórios. Então, nesse sentido, como a imensa maioria das comunidades terapêuticas estão fora dos territórios, estão em lugares isolados, vamos dizer assim, e estão fora dessa dinâmica, elas não são instrumentos e não são dispositivos de reintegração social, de reabilitação psicossocial. Então, é por isso que, inclusive, eu, particularmente, participo muito dos debates sobre o associativismo e o cooperativismo social. A gente tem criado estratégias de feiras, hoje tem lojas, exposições, eventos, mas aonde? Por exemplo, a gente vai falar da exposição de arte. Nós queremos ir num museu, nós queremos estar onde a arte é exposta e não é porque é usuário de saúde mental, usuário de droga, que é o faz de conta. Não, nós queremos colocar ele para fazer dentro de um museu. Quando a gente fala, por exemplo, em cooperativismo, associativismo, a gente tem uma feira em São Paulo que não é num cantinho escondido, a gente está aí na Avenida Paulista. Então, a reintegração social é quando essas pessoas retomam sua capacidade de disputa de territórios no sentido de ocupação desses territórios e, principalmente, a retomada da sua contratualidade social. Então, é nesse sentido e é nessa visão que o eixo 7 da RAPS trabalha e não é, infelizmente, a visão levada e as posições construídas dentro das comunidades terapêuticas. E só aqui uma questão. Ao contrário, o que a gente vê é uma retomada de um conceito superado, tanto na psicologia como na terapia ocupacional, que é a laborterapia, na qual utiliza o trabalho, o suor do rosto das pessoas para pintar a própria comunidade, para varrer a própria comunidade, para cortar a grama da própria comunidade. Quer dizer, usando o trabalho dessas pessoas que estão em tratamento para diminuição de custos dessas próprias instituições, que, inclusive, em várias escalaizações, eu participei de algumas, era caracterizado como trabalho análogo à escravidão. Ok, Léo. Tem outra questão aqui da Bárbara Oliveira Garcia, através do Facebook, que está trazendo aqui um questionamento, que seria o uso controlado de drogas. O uso controlado de drogas é esse uso que a gente faz, Bárbara, é essa taça de vinho que a gente toma, é essa cerveja que a gente está esperando a sexta-feira chegar, sem romper com os vínculos, sem romper com os meus projetos de vida, os nossos projetos de vida. O uso controlado de drogas seria essa, seria essa ideia, onde a gente faz uso de uma substância, mas que essa substância, a relação que eu estabeleço com ela, não impede que eu execute projetos de vida, que eu planeje, que eu consiga fazer determinadas ações, que eu consiga ter uma vida, que eu não quebre vínculo, que eu tenha a possibilidade de executar esses projetos de vida. O uso controlado seria esse. Não sei se o termo controlado é o melhor, mas um uso onde eu possa estabelecer uma relação com a droga, onde eu tenha a minha condição e a minha possibilidade de estar executando, planejando, colocando em prática projetos de vida. Samuel Nunes, através do Facebook, por que não chamar essas comunidades e dar-lhes condições de trabalho, investimento no terceiro setor para fazer corretamente? Samuel, eu vou passar a palavra aqui para quem estiver querendo falar. Agora, eu acho que é uma incompatibilidade, porque são processos e são questões completamente divergentes. Então, enfim, eu queria passar aqui a palavra para Lúcio e Débora. Não, eu só, enfim, tenho muito medo dessa palavra do terceiro setor, eu só acho que há espaços de estatalidade que não podem entrar para o mercado. Eu acho que nós temos compromissos e compromissos aqui com direitos. Então, da mesma forma como defendemos a educação pública como princípio, questões, como defendemos o SUS, uma saúde pública de qualidade, é uma questão de princípios, de nós termos espaços fora de mercado, espaços em que há um investimento público e um compromisso do Estado, da sociedade e da família. Eu só queria adicionar a essa fala tão clara que a doutora Débora fez, dizendo que, Samuel, acho que seria importante, inclusive, você perguntar isso para as entidades nacionais das comunidades terapêuticas. Não sei se vocês sabem, mas existe uma série de entidades nacionais representativas dessas comunidades terapêuticas que optam por incidir no poder público, evidentemente, com vistas a conseguir reverter dinheiro público para a sua atuação. Se essas comunidades, por exemplo, se organizassem e conseguissem investimento de empresas, evidentemente, se o modelo continuasse o mesmo, seria incompatível da mesma forma, mas acho que existe uma preocupação central, que é o dinheiro público indo para esses espaços. e a forma que elas vão se organizar, enfim, se conseguirem sobreviver de outra forma, acho que daí é um outro debate para uma outra questão. Mas existem entidades nacionais que fazem a representação dessas comunidades terapêuticas. Vou passar aqui a palavra para o Léo, que ele quer fazer uma observação também. Samuel, é uma pergunta interessante, inclusive, a ideia do público não estatal, que, em tese, as comunidades ou outros dispositivos, por exemplo, poderiam participar e construir a política pública. Mas o que a gente está assistindo nessas comunidades terapêuticas não é que elas estão se estruturando para fortalecer a questão pública, a RAPS, a política do sistema único de assistência social. Então, nesse sentido, porque eu tive um debate intenso agora na Europa, nessas visitas na Espanha e na Itália, sobre o que são essa questão dos locais públicos que não são necessariamente estatais, mas eles são porta aberta, eles fortalecem os direitos humanos, eles são públicos. O que a gente vê, na verdade, inclusive o manifesto feito contra o CFP, é um pedido de um jeitinho na lei para existir coisas por fora da legislação, existir equipamentos que não são controlados, por exemplo, o SUS tem uma característica, o controle social. Cadê o controle social? Os conselhos de unidades, por exemplo, que tem nos equipamentos de saúde. Então, essa pergunta, como o Lúcio falou, tem que ser direcionada às cederações, enfim, às entidades representativas, mas eu queria colocar essa reflexão. Se é para ser, ela tem que se adequar à legislação pública, ela tem que se adequar ao sistema único de saúde, ao sistema único de assistência social. Este é um princípio inerente a essa ideia dos espaços públicos não estatais. Então, nesse sentido, o modelo de comunidade terapêutica, como eu falei inicialmente, nem essa possibilidade está colocada porque elas propõem um modelo que entra em choque, por exemplo, com a Lei 10.206, que entra em choque com a Convenção. Então, nem essa hipótese está colocada para esses equipamentos. Ok. Vamos lá. Gente, a gente quer deixar claro para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, enfim, que caso não haja a condição de responder todas as perguntas aqui no debate, essas perguntas vão ser respondidas e vão ser encaminhadas para vocês aí através dos canais que vocês acessaram o nosso debate. Paula Lunardelli, pelo YouTube, Pamela, desculpe, Pamela, desculpe, querida, tem uma dúvida para a Débora Duprá. O que motivou a suspensão da resolução do CONAD de 01-2015? Bom, Pamela, foi resultado de uma ação proposta por procuradores da República em São Paulo e essa resolução trata exatamente de tudo isso que nós estamos conversando. A resolução colocava as comunidades terapêuticas como equipamentos de apoio à saúde. ao mesmo tempo elas eram financiadas pelo Fundo Nacional Antidrogas. O que foi o objeto da ação e da decisão? Dizer, primeiro, não há equipamento de apoio, há equipamento de uma política pública. E é preciso definir de que política pública. Ela é de segurança pública ou ela é de saúde? Porque, a depender da inserção em uma ou outra política, nós vamos ter diferentes formas e órgãos de controle dessas políticas. Como elas já estavam previstas no decreto que cria a RAPS, foi entendido pelo juiz e a ação pretendia isso, que ela era um equipamento de saúde, mas um equipamento de saúde que, por ter essa condição, deveria ser fiscalizada na perspectiva da RAPS, ou seja, cumprir objetivos, ideário, compromissos e intersetorialidade, multidisciplinaridade, enfim, todos os princípios que orientam a RAPS. Então, essa foi a razão da suspensão da resolução do CONAD. As comunidades terapêuticas não são equipamento de segurança pública e, sim, de saúde, mas de saúde compõem uma rede e uma rede que obedece a uma série de princípios estruturantes. as perguntas e as questões encaminhadas pelo e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube, através da hashtag diálogo CFP e o e-mail comunica arroba cfp.org.br. Miriam Lima e Thais perguntam aqui para a gente. Gostaria de saber como o Conselho pensa quanto à realização de atividades a serem realizadas por estudantes de psicologia sob supervisão nas comunidades terapêuticas. Eu vou passar para a Fernanda, mas antes só deixar claro que a função do Conselho é fiscalizar, orientar e orientar a prática da profissão. Na perspectiva da formação do profissional do psicólogo na universidade e nas faculdades, a gente precisa fazer uma discussão próxima nas universidades, as associações, a ABEP, por exemplo, que é uma associação brasileira de ensino de psicologia, enfim, para que a gente possa fazer uma discussão mais ampla sobre isso. Fernanda. Eu ia começar justamente por aí. Eu acho que o gancho é perfeito, Paulo Guiara, porque, assim, a gente tem a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, e a gente está num momento bastante importante e profícuo que tem um chamado do MEC, do Conselho Nacional de Saúde, para rediscutir as diretrizes curriculares nacionais das profissões de saúde. E, nesse âmbito, a questão dos estágios, ela passa pela construção dessas diretrizes curriculares nacionais. e, como o Paulo já apontou, a questão do estagiário e desse profissional em formação, mas que ainda não atingiu o título de profissional, é um âmbito em que a possibilidade de interferência é pequena, porque não cabe ao Conselho fazer a fiscalização do estudante, mas sim orientar o professor. e a orientação ao professor é que, por que não buscar a vinculação do debate das perspectivas de saúde mental e álcool e drogas nas políticas públicas? É muito mais adequado, é aquilo que, de fato, vai prosseguir num conhecimento e vai firmar uma posição onde você constrói, a partir dos princípios em que você não haverá de ter problemas éticos na sua carreira, porque, de fato, a postura dentro de uma comunidade terapêutica é a de denúncia, se houver alguma violação, é a de denúncia do trabalho análogo à escravidão, é de denúncia à questão da obrigatoriedade de professar fé. Então, os espaços de saúde têm que ser laicos. a possibilidade de aprendizagem, essa questão do estágio, é muito mais adequada, então, na vinculação direta com a RAPS, com a Rede de Atenção Psicossocial. Mas, ao sistema conselho, não cabe interferir, cabe orientar nas parcerias com a BEP, que é a entidade que cuida do ensino da psicologia, a questão de uma melhor formação, então, vinculada nos estágios às políticas públicas. Ok, Fernanda. Outra questão aqui, da Juliana Souza, ela traz aqui um questionamento. De que forma o tema de direitos humanos está inserido na formação dos psicólogos? Léo, Lúcio? Acho que a Fernanda, não é? Se talvez fosse bom responder, ou não? Fernanda também? Pode ser. queremos acreditar que, dentro das diretrizes curriculares nacionais da psicologia, há temas transversais. Por exemplo, a questão do ensino de Libras, que temos aqui na nossa transmissão, a questão do debate da questão de raça e toda a lei nacional que aponta para este ensino fazer parte da transversalidade das formações em saúde. Essas perspectivas vão denunciando que, muitas vezes, no aspecto formativo que trazemos do ensino médio, da constituição da nossa família, temos preconceitos incorporados em nós que, muitas vezes, são desvelados em um debate no momento da formação de nível superior. Então, é importante que isso perpasse toda a formação como um termo transversal e há toda uma construção que hoje, infelizmente, foi um pouco abandonada, se não totalmente abandonada pelo MEC na gestão presente dentro do governo Temer, que é um debate sobre educação em direitos humanos, que constrói toda uma perspectiva de direitos humanos como tema na formação, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. E essa construção deveria ser incorporada pelas universidades. Acaba que, na perspectiva da formação nos espaços das universidades públicas, esse elemento acaba tendo muito mais visibilidade do que acaba acontecendo nas formações nas entidades privadas, que, muitas vezes, vão, de novo, voltar para a questão mercadológica, vão dar muito mais ênfase nas teorias e técnicas psicológicas, e não valorizar o debate da psicologia nas políticas públicas e o debate da relação da psicologia com as instituições. Estar no SUS, estar no SUAS, estar no sistema sócio-jurídico, estar no sistema prisional, são elementos que, necessariamente, o conhecimento de direitos humanos é fundante para a boa prática da psicologia. Obrigado, Fernanda. E também dizer, em relação a essa questão da Juliana, que formar profissionais com base nos direitos humanos ajuda a gente, isso que o Lúcio trouxe logo no começo, a desconstruir esse imaginário social, uma sociedade como a nossa, totalmente desigual, que ainda é carregada com diversos preconceitos, que pouco prioriza ou pouco visualiza a sua diversidade. Então, formar profissionais na perspectiva dos direitos humanos é justamente possibilitar esses profissionais enxergar essa diversidade, entender que tem várias pessoas que estão no mundo de formas diferentes, que estão no mundo se colocando de forma diferente e isso a gente precisa no nosso processo de formação entender, respeitar e contribuir para que a gente possa transformar esse imaginário social. Pelo adiantado da hora, a gente agradece todos os participantes que estão aí, muitas perguntas, a gente quer agradecer, muita participação dos internautas que estão aí pelas ferramentas do YouTube, Twitter, Facebook, YouTube, enfim. mas pelo adiantado da hora, a gente vai ter que ir encerrando a nossa participação e a gente tem aqui uma última pergunta da Pauliane Almeida. Se as clínicas não estão legalizadas e comunidades terapêuticas não acompanham o respeito à subjetividade onde os aditos serão cuidados e de que forma? Uma pergunta que a gente pode estar... Acho que poderia cada um trazer alguma contribuição, a partir dessa última pergunta. Estava pensando aqui quando lia essa questão, vi uma entrevista do Bauman, que é um sociólogo polonês, e ele dizia que nós estamos vivendo numa multidão de solitários. Acho que é um pensamento tanto quanto emblemático para retratar um pouco da nossa realidade hoje. E para dizer que se... É fato, e eu concordo com esse pensamento de que vivemos hoje numa multidão de solitários, a relação humana está cada vez mais difícil de acontecer, existem muitos intermediários para que a gente possa se relacionar, há exemplos dos celulares, das redes sociais, enfim. A droga acaba sendo uma companhia em muitas vezes. Mas não só a droga lícita, a droga lícita também é uma companhia para muitas situações nesse mundo de solitários. O celular, via uma outra matéria esses dias, de que existe comunidades terapêuticas acolhendo agora viciados em internet. O que estou querendo dizer com isso para tentar responder essa pergunta da Pauliane é dizer que se nós formos... Se a gente adotar a perspectiva de que todos os viciados devem ser internados, eu não sei o que sobra da nossa sociedade. porque se tudo que é caracterizado ou denotado como vício ou como algo estranho há um pensamento hegemônico sobre como nós devemos nos comportar e a resposta for internação, haja clínica para acolher todo mundo. E aí a pergunta como que essas pessoas devem ser cuidadas? Primeiro que é isso, nas falas anteriores, todos nós sinalizamos que existe uma rede de atenção psicossocial, que existe o centro de atenção psicossocial, centro de atenção psicossocial ao que outras drogas, mas existe um elemento central, se cura na vida, se cura nas relações, se cura na construção de outras expectativas de mundo. Eu gosto, e para mim é um jargão muito importante dizer que o problema não é a droga na vida das pessoas, mas o problema às vezes é a droga de vida que essas pessoas têm. E para pensar na droga de vida que as pessoas têm, não existe remédio que se solucione. não existe escuta de psicólogo que seja capaz por si só de transformar tudo isso. Então, eu acho que é uma série de questões que passam pela existência. E pode parecer vago, mas eu acho que a gente tem que levar isso como dimensão para pensar o cuidado. Eu acho que uma escuta qualificada é importante. Em alguns casos, tomar remédio também é importante. Existe uma rede pública estacionada, mas eu acho que é na vida e na interação com o diverso que um tratamento ou um cuidado pode ser promovido. A grande questão é segregar não é tratar. Isso cientificamente está comprovado. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar outras perspectivas de cuidado e o exercício da vida vivida é o maior exemplo disso. Obrigado, Lúcio. Eu queria que a gente pudesse deixar claro para as pessoas que encaminharam as perguntas que nós vamos respondê-las através dos nossos canais da internet. E agradecer muito a participação de todos e todas. Muito obrigado. E, antes de terminar, eu queria passar a palavra rapidamente para todos os integrantes aqui e fazer as considerações finais de uma forma o mais rápido que a gente puder. Primeiro, eu queria dizer dessa última pergunta que essa questão da subjetividade também passa por um recorte de classe. E eu não podia terminar aqui sem falar do Rafael Braga, que está preso há mais de um ano por causa de um cigarro de maconha e de um vidro de pinho-sol, enquanto o filho da desembargadora está em uma comunidade terapêutica. Então, a questão do recorte de classe, da forma como a sociedade quer criminalizar ou quer tratar e usa muitas vezes essas ditas comunidades terapêuticas como espaços de saúde, como um subterfúgio para proteger quem também faz ilícitos. Então, refletir sobre isto e desmascarar essa sociedade e pensar numa possibilidade em que a gente tem a diversidade respeitada, os princípios de cidadania e a garantia da saúde mental é fundamental para os enfrentamentos que a gente tem que fazer enquanto categoria profissional dos psicólogos. E, assim, pertinho, no mês do psicólogo, desejar que a gente possa ter essa consciência crítica e construir a nossa profissão para e passo no cuidado das pessoas e no respeito à sociedade. é isso. Obrigada. Obrigado novamente aqui ao CFP por essa possibilidade. Agradecer a todos também que participaram pelas redes sociais. E eu queria, na verdade, colocar duas questões para finalizar aqui na reflexão. A primeira coisa, eu vi várias perguntas que a gente não conseguiu responder, mas era a ideia da polarização da abstinência versus redução de danos. Primeiro que nós precisamos sair dessa polarização, como se tivesse ou abstinência ou redução de danos. Na verdade, o Lúcio comentou, o Fernando também, enfim, tivemos vários comentários aqui, de que não há uma receita para cada pessoa. Então, tem pessoas que vão conseguir, vão conseguir fazer o seu processo de reabilitação, o seu processo de inclusão, a partir da abstinência, pelo caminho da abstinência. Tem outros que não conseguem lidar desta forma e vão através das diversas estratégias da redução de danos. O que a gente precisa ter são projetos singulares para essas pessoas. Precisa ter um processo de escuta, de criação de vínculo com os profissionais de saúde para, através de cada caso, ver as estratégias. Por isso que a ideia das comunidades de basear na abstinência já tem um problema ontológico, um problema existencial, porque ele tenta colocar uma camisa em qualquer pessoa. Ela põe uma camisa P, que não vai entrar em mim, não adianta. Então, essa visão que precisa ser superada. E nós precisamos entender que a abstinência não é versus redução de danos. São estratégias que nós temos baseadas na singularidade, no histórico de vida e nos vínculos construídos. Então, essa é a primeira. E, para terminar, eu não podia deixar aqui de reafirmar a posição da Associação Brasileira de Saúde Mental, na qual reafirma e cobra, na verdade, o cumprimento da 14ª Conferência Nacional de Saúde e a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial, que disseram e aprovaram posições contra o financiamento público das comunidades terapêuticas. Nenhum centavo público para as comunidades terapêuticas. Isso são resoluções de conferência e eu queria reafirmar o compromisso da Brasmi e essa cobrança também de a gente continuar o CFP, as demais instituições, cobrando o cumprimento das conferências, porque é um processo dialógico de mobilização social que precisa ser respeitado. E, nesse sentido, reafirmo aqui que o Fundo Nacional de Drogas precisa reverter todo o seu dinheiro para fortalecer uma rede nacional de políticas públicas de álcool e drogas baseado nos sistemas de direitos. Então, nós precisamos de mais recursos para ampliar as redes de CAPES-AD 24 horas, nós precisamos de mais consultórios na AD Rua, nós precisamos de mais unidades de acolhimento, nós precisamos de mais leitos de internação em hospitais gerais, enfim, nós precisamos de recursos públicos para fortalecer os sistemas de direitos, o sistema único de saúde e o sistema único de assistência social. Então, por favor, ministro da Justiça, que reverta todo esse dinheiro para fortalecer as redes das políticas públicas de álcool e drogas no Brasil, que estão precisando e muito desse orçamento. Lúcio. Tanta coisa para a gente falar, enfim, foi ótimo o diálogo, mas a gente fica com aquela sensação de poder ter falado, tocado em tantas questões importantes. E aí, eu queria só selecionar duas para tocar, uma da fala do Léo e outra da doutora Débora, começando pela fala do Léo, de que eu estive como conselheiro nacional de política sobre drogas no Conad no momento em que se aprovou a resolução que depois o MPF entrou com a ação para suspender. E a proposta inicial, originária das entidades nacionais representativas das comunidades terapêuticas era muito, muito difícil, muito absurda. O tom, a perspectiva que eles traduziam o entendimento das comunidades terapêuticas na base. Eu estou dizendo isso para dizer que é interessante a gente pensar a abstinência e a redução de danos. E isso que você disse, Léo, faz completo sentido de que cada um é um. E aí é o que dá certo para um, não dá para outro. Mas é importante dizer que adotar a perspectiva de redução de danos significa poder trabalhar com a abstinência. Ao contrário, não é verdadeiro. Se você adota a perspectiva de abstinência que todas, e aí o estudo do IPEA, inclusive, sinaliza para isso de que a base hegemônica, a base de trabalho hegemônica nas comunidades terapêuticas é trabalhar pela perspectiva da abstinência. E na perspectiva da abstinência não cabe a redução de danos. Então, acho que é importante a gente refletir e amadurecer sobre isso. O segundo ponto para finalizar é jogar a luz a uma fala que a doutora Débora fez sobre a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e adicionar a Lei Brasileira de Inclusão. Isso, evidentemente, não dá para desenvolver aqui agora, mas a Convenção e a LBI têm tudo a ver com o mundo da saúde mental. E têm tudo a ver com a garantia e com o rol de proteção que essas duas legislações nos trazem com as pessoas com transtornos mentais, seja em decorrência do uso de drogas ou não. Como sugestão, queria deixar aí para quem está nos assistindo, de que busquem no Google para ler tanto a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência quanto a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e tentar inicialmente refletir o que a saúde mental, o que as pessoas com transtornos, seja em decorrência do uso de droga ou não, têm a ver com essas legislações que atuam na complementariedade de maneira muito positiva a 10.216. Por último, agradecer, dizer da satisfação de estar aqui e seguir à disposição para que outros possam acontecer. Obrigado. Bom, eu queria parabenizar muito o Conselho Federal de Psicologia por essa iniciativa. Eu acho que essa é uma das questões fundamentais para nós discutirmos de fato que sociedade queremos. E eu acho que nós temos aí um acervo normativo extremamente importante que foi construído coletivamente no âmbito das conferências como a Constituição imaginou. A saúde, a saúde mental, a educação, processos tão importantes para a emancipação de fato da sociedade brasileira. serem uma construção coletiva que leve à autonomia, à liberdade, à individualidade. A individualidade nessa perspectiva de uma sociedade também que se constrói com todos se homenageando e se respeitando. Então, eu acho que nós temos que pensar, enfim, nessa perspectiva, pensar que é extremamente importante que a RAPS avance, ela se consolide. ali tem um desenho institucional de atenção a esse segmento extremamente interessante, extremamente reflexivo e eu acho que esse é o caminho. E temos que trabalhar muito contra todas essas iniciativas de cunho higienista que estão se proliferando e as comunidades terapêuticas com esse formato, elas são talvez só o arquétipo disso tudo. para lá são levados mais uma vez eternamente os indesejáveis. Nós não temos, nós temos notícias de visitas a comunidades terapêuticas onde nós temos um contingente muito grande de população de rua, onde nós temos um contingente de pessoas com deficiência. Então, o que está acontecendo? Que espaços de fato são esses? Eu acho que nós temos que aprofundar essa discussão e pensarmos que nós estamos numa permanente luta entre direitos e privilégios. vamos lutar para que direitos pensam. Muito obrigado. Bem, estamos encerrando aqui o nosso diálogo digital. Queria agradecer a todos os internautas, agradecer especialmente a Débora, Lúcio, Léo e Fernanda, agradecer a equipe técnica que deu todo o suporte e reafirmar a posição do CFP em provocar, em promover essas discussões junto com a categoria, junto com a população em geral. Agradecer também todas as entidades no nome de Léo aqui ao abaixo-assinado em relação àquele evento lá do Piauí e deixar bem claro que estamos aqui sempre à disposição e não vamos nos furtar de provocar sempre essas discussões enquanto Conselho Federal de Psicologia. Muito obrigado. 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 Obrigado.